Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityorma Mritan Gamaya Mastê! Voltamos à nossa playlist Jyotsha Namastê Número 46 Falando da vigésima nakshakra Purva Ashada É... Assim como Nula Às vezes se você estiver procurando esse inglês Vai estar com dois Os Em vez de dois Us Mas o som é isso Purva Ashada É dos 13 graus e 20 Do signo de Sagittário Aos 26 graus e 40 E essa nakshakra É regido por Shuka Vênus Dentro do signo Governado por Jyotir Então essa mistura de energias Faz com que o Júpiter Esteja buscando Fazendo as pessoas aspirar Por uma espiritualidade Por um significado maior na existência E o Vênus está procurando que isso seja feito De uma forma confortável Enquanto que o Keto vem com Um movimento cáustico na nakshakra anterior O Vênus dá um pouco de calma lá É... Vamos com calma Não vamos destruir tudo assim Porque senão não sobra nada E por que tu podia não sobrar nada Que não tinha problema Então a Deidade que rege Essa nakshakra É apas Fazendo com que haja Água universal É o que paga E o ganja lá Celestial Cósmico Bate no Shiva E vira ganja na terra Então a ideia é que isso Nutre espiritualmente O nosso caminhado espiritual E Purifica Renova Então a nakshakra anterior Com a capacidade dela De destruir Arrebentar O apego com a materialidade Deixa a gente acabar um pouco assim Acabado Assim Negócio de estresse E aí essa nakshakra Ela vem para nutrir Ela vem para Reestabelecer a força Reestabelecer a vontade E esse é o shakti Dela Var... 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 Ajuda a gente a ter força Em... Separar o joio do trigo Tá? Na anterior O divino estava rompendo Com bastante herágeas A trajetória anterior Da materialidade E estava fazendo com que a gente Aspirasse a uma coisa maior Aqui O negócio ficou tudo destruído no chão E essa nakshakra vem aí Para se peneirar O que que vai Ser importante Levar adiante O que que vai ter que ficar para trás E esse é o símbolo dela Uma peneira Nesse sentido de que A pessoa está ali peneirando Para separar o joio do trigo Daquilo que é essencial Daquilo que não Não é Importante Bom Então Essa nakshakra De uma forma geral Vai ter alguns aspectos importantes É... Uma delas É a capacidade Como o do Ganges A purificar Diante dos estresses Diante dos estresses Purificar Diante dos estresses cotidianos Diante dos problemas da vida A pessoa de alguma forma Entra nela mesma E dali ela sai restabelecida Ela sai renutrida Purificar Ficar Como um banho Como na tradição védica tem De manhã Uma água pura e limpa Do Ganges Qualquer coisa que seja Qualquer coisa que seja Né? Assim... Uma água que seja Espiritualmente Benéfica E a pessoa se sente Descarregado Daquilo estresse Então esse é um aspecto dessa nakshakra Se... Porque ela busca ter conforto Na vida espiritual E não só exatamente Quebrar tudo Ou... Outras coisas Ouvemos entrar nessa noção De que a espiritualidade Ela vem com conforto Ela não vem de uma forma Extremamente Cáutica E caótica É... Também essa nakshakra Como um aspecto importante Elas são... Persistentes Na crença Na crença Do propósito Persistentes No propósito Então tanto o Júpiter Quanto o Vênus São mestres O... Júpiter é mestre Dos espiritualistas E o Vênus é mestre Dos materialistas Essa combinação dos dois Dá uma segurança interna De que vai dar pra dar Vai que dar Era uma frase Que um amigo meu dizia Que... É... Existe essa sensação De... É... Instrumentos Conhecimentos Práticas Que vai dar conta Então é uma nakshakra Que... É... Mantém o confiante Do... Seu propósito Mesmo que... Um monte de solavanto Um monte de problema Que é comum Nesse nakshakra É... 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 Conhecido E... É... É... do renascimento. A pessoa está com uma sensação de peso espiritual, com uma sensação de falta de força. Essa nakshatra vem e limpa essa sensação e faz com que a pessoa tenha uma nova vida, uma segunda vida, etc. Além disso, muitas vezes, essa combinação do Vênus e do Júpiter, dependendo de como está o Vênus e o Júpiter no mapa da pessoa, pode fazer com que a pessoa seja extremamente doce demais. Isso pode implicar no otimismo, otimismo errado. Tanto o Júpiter quanto o Vênus são astros cordiais, são astros doces, são astros chamados como benéficos. Isso faz com que a pessoa, às vezes, tenha uma postura muito ovelha no meio de cordeiros. No meio de cordeiros não, no meio de lobos. Isso faz com que a pessoa, muitas vezes, tenha uma tendência a ser benéfica demais e tenha uma dificuldade de ser dura, porque falta dureza. Diante de tanta destruição que houve com a nakshatra anterior, essa daqui vai para um outro oposto, fazendo com que tudo na vida espiritual tenha que ser buscado de uma forma mais cuidadosa, mais tranquila, mais confortável, sem tanta aspereza, sem tanto tapas. Isso, em alguns casos, pode ser um pouco problemático. Otimismo errado, não é bem isso. Otimismo, muitas vezes, exagerado. Fora de proporção. Exagerado. E também essa nakshatra tem um propósito mais de buscar o presente. Fazer com que as coisas sejam vividas aqui e agora, enquanto, sem ficar olhando para trás, o que o Keto bombou, destruiu, e sem ficar olhando muito para o futuro. Focar a energia em cuidar do que está acontecendo. Depois que o furacão passou, é focar ali na pessoa que está sem comida. Sem ficar muito pensando como é que vai ser a reconstrução da cidade, etc e tal. São pessoas que buscam fazer com que a qualidade de vida seja melhorada através do presente, e não através de fazer grandes planos para o futuro ou qualquer coisa assim. Falar das características gerais, vamos para os quartos dessa nakshatra. Então, nos signos de Leão, o primeiro, Virgem, o segundo, Libro, o terceiro, Escorpião, o quarto. Respectivamente, regidos pelo Sol, pelo Mercúrio, pelo Vênus e pelo Marte. Bom, então agora aqui a gente vai combinar três energias. O Júpiter e o Vênus vão estar se relacionando de uma forma que a pessoa busque na espiritualidade algum conforto, e que algum conforto traga espiritualidade para a vida da pessoa, mas principalmente que traga conforto na espiritualidade, porque a palavra maior é a do Júpiter. O Júpiter que está governando o signo. O Vênus está direcionando a energia dentro desse signo. Bom, e aí vai vir espiritualidade mais conforto, como uma lente. E aí dentro dessa lente, o primeiro padá que é do 13,20 ao 16,40, vai estar com a energia do Sol ali forte também. Então, isso vai criar uma energia de criação muito potente, porque o Sol representa o nosso potencial criativo e o Vênus representa o nosso potencial artístico. Essas pessoas vão ser pessoas com um potencial muito grande de liderança, por conta do Sol e do Júpiter Sagittariano, um nível de entretenimento, um nível de fazer com que as pessoas transformem entretenimento em espiritualidade. São pessoas que vão ter uma capacidade de motivação muito grande, por conta do Sagittariano. Vão saber colocar isso de uma maneira confortável, por conta do Vênus, e vão fazer isso de uma forma essencial, por conta do Sol. Então, esse padá vai ajudar as pessoas a trabalharem com motivação, coaching, essas coisas. E também, esse aspecto do Sol, estando aqui como uma característica importante, mostra altos graus de governo, alta hierarquia. E aqui, de repente, a parte de ministério vai estar mais relacionada à saúde, desenvolvimento social, eventualmente poderia aparecer um ministro aí, porque Júpiter rege os ministros. Não seria tanto um presidente. Aqui no segundo padá vai ser a energia de Júpiter, Vênus e Mercúrio. Essa combinação vai fazer com que tenha uma potência maior em torno do conhecimento, de uma maneira mais palpável, que é a ideia do Mercúrio. Mercúrio, em Virgem, gosta de escrever. E com o aspecto aspiracional do Júpiter, com o aspecto doce do Vênus, faz com que as pessoas consigam escrever histórias que inspirem as outras pessoas a mudarem de vida numa forma espiritualista, mas com conhecimento também. Por exemplo, aquele The Power of Now, o poder do agora, que ele é cartolo. É um ótimo exemplo dessa combinação. Também, o Mercúrio, em Virgem, ele tem uma capacidade, muito porque tem esse elemento de água aqui, muito reinante, etc. Fazendo com que haja promoção de indústria relacionada ao ambiente aquático, ao ambiente marinho, à pesca, ao cuidado com a biologia, etc. E também, o Mercúrio, em Virgem, ele faz com que as coisas sejam muito lógicas e muito analíticas. Isso pode estar relacionado também à questão de fazer com que ideais possam ser defendidos, fazer de uma forma, através da escrita, através da... Não tanto da comunicação, porque a comunicação é mais gêmeos, mas fazendo com que as pessoas ponham a mão na massa em busca de soluções melhores de qualidade de vida. E me vem aqui na cabeça uma pedagogia Waldorf, nesse padar. No terceiro padar, que é com o Vênus, em Libra, vai fazer com que a busca seja maior por um refinamento e também por um contato maior com a saúde. Uma das coisas pode ser velejadores, por conta do elemento água, que vai aparecer aqui de alguma forma. Trabalhadores de parques de diversões, porque ele envolve entretenimento, etc. E aí o Vênus fica mais forte, ele acaba, digamos, sobressaindo um pouco o tema da espiritualidade. Ele fica um pouco mais mundano, mas ainda buscando com que as pessoas saiam dali com valores. Mesmo que seja uma Disneylandia, a Disneylandia sai dali com valores. Não são valores muito espiritualistas, mas saem dali com valores. E também coisas que envolvam um sentido requintado de estética e de conforto. E aí as pessoas podem trabalhar muito com o ambiente de água, cabelo, maquiagem. Essas coisas assim que têm um aspecto mais de ser natural, de não ser muito usado produto químico. Essas coisas orgânicas, etc. Porque o Júpiter vai estar ali atrás garantindo que não seja só festa. E a combinação Júpiter, Vênus, Marte e Escorpião vai dar pessoas com uma capacidade muito grande de aconselhar e mergulhar e direcionar o aspecto emocional e psíquico das pessoas. Vai dar hipnotistas, por conta do aspecto do Vênus, que Vênus também governa o encanto. Médiuns, pelo aspecto do Sagitário, sensitivo, de ser um lugar de água, de ser uma coisa que vem a partir do coração. E também mergulhadores, porque aí o Márcio vai gostar de pegar elementos de água e ir fundo, porque o signo de Escorpião gosta de ir fundo em qualquer coisa. Com isso a gente fecha um olhar, assim, abrangente e não muito aprofundado sobre cada um desses padais. Curva, achada e vamos para a outra nakshatra que fecha o signo de Sagittário e abre Capricórnio. Namastê, vamos para o 47. Prepare-se para o incrível mundo do Diotes. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê!